A última vez que nós estivemos aqui, você tinha operado as costas, lembra disso? Não foi, a Vimose? Vamos falar das notícias que bombaram aí na semana, ó. Polícia investiga a mulher que forjou câncer. Você viu essa história aí? Não. Ela pediu doações pela internet, os caras doaram, enfim, viram ela com esse problema no rosto e tal. E, na verdade, era mentira. Era mesmo? Era mentira. Ela conseguiu 50 mil reais. 50 mil reais em doações pela internet. E aí você consegue rever o dinheiro? Acho que consegue, né? A polícia vai ser obrigada a devolver pra todo mundo. Na verdade, uma pessoa que faz isso, você acredita que o ser humano tenha possibilidade de melhorar? É difícil, né? Cara, que raça difícil essa nossa, hein, cara? Pois é. Eu, se eu fosse um promotor, se eu fosse um juiz, cara, essa mulher ia falar assim, é o seguinte, você vai devolver o dinheiro, 50 mil, a partir de hoje você vai trabalhar cinco anos em hospital de câncer. Você vai trabalhar cinco anos lá, de graça. Pra aprender, né? Pra aprender. Vamos lá, a economia, ó. Do UOL. A Heineken abre inscrições para programa de trainee com salário de quase 8 mil reais. Aqui? É, no Brasil. Ah, é legal, pô. A Heineken que, pô, vem investindo aí no esporte, né? Investe no... Na Champions League. A Champions League é patrocinada pela Heineken. É, antigamente pra comprar uma Heineken era só por... Putz, a Bruna só gosta de Heineken. Ah, mas falam que é uma baita cerveja, cara. É uma baita cerveja. Ah, eu acho que eles dando essa oportunidade pras pessoas trabalharem é sensacional. Pô, sete pau e oitocentos, Cascão. Dá pra fazer um negócio, garoto. É que não é mais treininho, já é velho, né? É verdade. Recusa de vacina já provoca demissões por justa causa. Isso é um assunto, né? Legal, não é, pô. Tem acontecido muito, aí tá começando a acontecer aqui no Brasil. Na verdade é assim, os Estados Unidos vem colocando que as pessoas que foram querer ir trabalhar, que as pessoas que foram viajar de avião, as pessoas... Porque muitas pessoas não querem tomar a vacina. Então você só vai se você mostrar o comprovante que você tomou a vacina. E vai chegar aqui. Já chegou então, ó. É do Rio Grande do Sul. Sensacional. Pô, por que que eu tomo a vacina, que é obrigatória, certo? E aí você não é obrigatória, né? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Aqui no Brasil não é. Então vamos lá. Aí, pô, 90% das pessoas que não tomam a vacina estão se contaminando e passando a variante. Delta, aí você pode morrer por causa disso, mesmo que você tenha sido vacinado. Então tem que ter uma leidura, forte, enérgica, em relação a esse... Ah, você quer andar de ônibus? Tá com a vacina? Não, então você não vai andar. Ah, você quer ir pro avião? Você não vai. Você quer ir pro hotel? É assim que tem que ser, irmão. Acionada para recolher um corpo em um canal, polícia surpreendida ao encontrar... Era uma boneca sexual. Então tava todo mundo com medo que era um corpo, na verdade. Não, na verdade, alguém deve ter usado a boneca ali pra se... E aí o cara... Pra se divertir, isso quer dizer. É, mas a boneca já tava... não tava legal. Deve estar cansada. Tá cansada do mesmo cara. Suja. Aí o cara largou ali, colocou num plástico, e aí as pessoas pensaram que era uma boneca. Ou também, pela malandragem... Quis fazer de propósito. Vai saber se ele não quis fazer de propósito, né, velho? E aí ele faz com que a polícia perca tempo com um filho de uma p*** desse. Isso foi uma notícia nas suas férias, o Maravilha. O Maravilha comentou sobre o tema. Eu queria que você conheça o cantor Tiago, não conhece? Já foi no Baita Míri. Foi no Baita. Ele explicou os motivos de ter feito a cirurgia para o aumento, o crescimento do pênis dele. O que você pensa sobre ele? Mas depois de três dias a namorada largou nele, eu fiquei só ali. Será que ele funcionou? Não sei, cara. Cara, ele fez... ele aumentou o pinto. Diz a... É, diz a notícia que sim. Agora, se fica bom ou não, não dá para saber. Na verdade é assim, cada um faz o que quiser com o corpo, mas eu acho que tem coisas que não tem necessidade. Sem aumentar o pinto, que por sinal, pelo aquilo que eu leio e pelo aquilo que eu sei, para você fazer uma mulher ou um homem chegar ao orgasmo, é 5 centímetros. Você precisa. É curto. Não precisa do que de bengala, de uma p*** rua. Não precisa nada disso. Por isso você precisa de jeito. O que de benga? É, por isso você precisa de jeito. Precisa de namorar, precisa fazer. Dar um... Preliminário. Preliminário, namorar. Opa! Aí o cara... você não precisa ter um pinto grande para fazer a mulher gozada. Na malandragem, na contramão dele, ó. Luan Santana revela que já fez sexo a três e que pegou até a atriz do clipe dele. E aí? Então, ultimamente, o Luan Santana, ele está muito focado, não em cantar, né? Ultimamente, ele está focado em contar essas escolas, né? Eu peguei três, mas pegou três quem? Três homens, três mulheres... Ah, pode ser mesmo, cara. É, quem que estava junto, quem não estava. Já que ele está falando que ele é o cara que está falando para todo mundo, então fala, né? Olha, eu saí com três... Já beijou mulher de conhecido. Olha lá, ele é um cara super legal, né? Já está entregando. Ultimamente, ele só fala isso. Eu peguei aquela mulher, eu beijei mulher de conhecido. Olha quem pegou a fera aí, ó. Está cansado que ele foi andar. É o Zeus. Acho que ele deveria cantar, né? Se ele cantasse, estava bom. Se ele focar na coisa que ele faz de melhor... Ele está cantando, mas toda hora, esse tipo de... Sabe? Não sei. Então, beleza. Se inscreve no canal do Crack Neto, youtube.com.bracraquineto10. Isso aí. A gente vai fazer um churrasquinho aqui. Até semana que vem. Perú velho? É. Mas doía? Não, porque é mais por causa de limpeza mesmo, né? Aquela pele e tudo, né? Pegava o pinto... Eu sou o Cascão, mas você vai ficar com o pau sujo? Não, mas eu nunca fiquei com a rola sujo, Cascão. É que para ficar mais higiênico, eu fiz a cirurgia. Vai fazer uns 15 anos, né? Não foi com o moleque, não. Vai fazer um churrasquinho! Beijo! Tchau.